É possível eliminar a barriga da menopausa sem deixar de comer o que você gosta? Agora vem comigo, presta atenção. Mentora, eu vou repetir para ficar bem claro. É possível eliminar a barriga da menopausa sem deixar de comer o que você gosta? A minha resposta para você é sim. Tá bem? Aí vai depender do quê? Eu te faço algumas perguntas. Quanto de peso você quer eliminar? Estou falando para quem tem que eliminar. Qual o tamanho da sua barriga da menopausa? O tamanho da barriga é diretamente proporcional ao peso. Geralmente uma barriga GG tem 20 quilos para eliminar. Geralmente uma barriga média tem 10 quilos para eliminar. Geralmente uma barriga P tem 5 quilos para eliminar. Eu associo isso às jornadas. Rio de Janeiro 5 quilos, Salvador 10 quilos, Manaus 20 a 30 quilos ou mais. Então se eu estou em São Paulo, daqui para o Rio, eu vou gastar um tempo. Daqui para Salvador, outro tempo. Daqui para Manaus, outro tempo. Olha a distância. Aqui, aqui e aqui. Ok. Tá bem, mentora. Eu quero eliminar. Vamos imaginar que você precisa eliminar 10k. E quer eliminar 10k. A tua jornada daqui até Salvador. Tá bem. Aí o que você gosta? Aí você começou a mudar teu mindset, pelo que eu estou falando. Citei alguns exemplos de comida bandida. Citei um exemplo de comida nobre, que é a batata doce, mas que, por exemplo, para uma rainha ou para outra, não orna com o metabolismo. Não orna. Ótimo. Fechado. E aí o que você vai ter que fazer? Mentora, eu gosto muito de comer isso. Você tem uma jornada. Você quer chegar em quanto tempo nessa jornada? Vamos lá. Eu imagino que num tempo bom, tem rainha que é ponto fora da curva, que ela chega na jornada 10k, no programa Magra Após os 40, em dois meses. 45 a 60 dias. Mas essa, ela está para mais. Ela está acelerada. Mas qual que é uma média para eliminar 10kg? Já comprovado através das 2 mil alunas do programa Magra Após os 40. Quanto, mentora? Em 10kg. A média é uma média boa, sem sofrer, sem nada, tranquila. Quanto? 10kg em três meses. Ah, uma média boa. Tá bem. Você se propôs. Agora você quer chegar lá. Em quanto tempo? Ah, mentora. Então eu vou tomar esporadicamente a minha cervejinha, que é uma bebida bandida. É. E vou comer, eventualmente, a minha pizza? Ok. Tá tudo certo. Porque você gosta muito. Você só não pode gostar mais do que a você mesma. Qual vai ser o resultado? Vai ser eliminar 10kg em 60 ou 90 dias? Não. Por quê? Porque é uma jornada. Passos para frente. Quando você sai do trilho, eu chamo de sair do trilho. Você saiu do trilho, o que acontece com essa saída de trilho? Você, a tua... Eu falei a live da amiga fiel. Tem que ter assistido. A tua amiga fiel sinaliza. Ela vai falar para você aqui, que está aqui a rainha Telegarcia. Não sei qual que é o nome, tá? Deixa eu ver aqui. Tete Garcia. A Tete fala assim. Eu falo, Tete, a Tete, que é ir rápido. Eu falo, Tete, que é ir rápido, ok. Primeiro, a Tete definiu, ela falou, ah, eu já sei o que eu gosto. Ótimo, eu vou gostar do que gosta de mim. Ah, mas mentora, eventualmente eu posso? Pode, claro. Isso eu chamo de hashtag do seu jeito. Que é o que eu ensino no programa Magra Após os 40. Mas o que vai determinar se você vai deixar de comer? Atua. O que vai te trazer como resultado? O tempo que você vai chegar no teu destino. Então, que tempo você quer chegar? Você prefere chegar lá? Eu sou assim, hein? Eu prefiro chegar lá e depois eu relaxo. Você quer chegar devagar? Eu faço uma paradinha aqui. Você vai daqui pra Salvador. Aí imagina daqui até Salvador. Aí ao invés de ir direto, 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 você falar. Aí cada final de semana eu paro num local. No outro final de semana eu paro num outro local. No outro eu paro. Você vai chegar mais lentamente. Claro. Tá tudo certo? Tá. Tá tudo certo. Porque você não tem que sofrer. O que você que eu quero te trazer agora é que é possível sim você eliminar a barriga da menopausa sem deixar de comer o que você gosta. Mesmo que o que você goste ainda, com tudo que eu falei pra você, da inflamação, da barriga da menopausa, dos sintomas da menopausa, de tudo que você tem que amar mais a você, que você tem que primeiro pensar no que é que aquela comida vai te trazer. Ou seja, com tudo isso que eu falei, você pode falar, ah, mentora, mesmo assim eu ainda gosto. O que você tem que trazer? Duas coisas só que agora você tem que fechar. Porque o o que, o que comer, já tá claro. E o que deixar de comer. Nesse quesito. O que você gosta. Porque o que você gosta, rainha? E eu não sei o que você gosta ou o que você gosta. Mas com certeza a comida bandida, a grande maioria aqui sabe que é a comida bandida. Ah, mentora, e se eu tirar? Eu vou emagrecer? Certeza. Eu vou acabar com a barriga da menopausa? Certeza. E agora? E quando que eu deixo? Você vai definir a quantidade e a frequência. Opa! Então você define a quantidade e a frequência da comida que você gosta e o resultado vai ser o quê? Você vai chegar mais devagar no seu destino. Você vai chegar? Vai. Certeza. Cada rainha. E eu quero que você aprenda a definir qual a velocidade. Primeiro, qual o teu destino? Você tem um destino? Estamos citando aqui chegar até Salvador. Agora eu quero que você defina qual a velocidade. Quem vai ser a tua companheira de viagem? Eu falei na live. Hoje é a segunda, eu falei na live da sexta-feira. Lembra que eu disse que tem que assistir todas as lives? Qual vai ser a tua companheira de viagem? A tua companheira de viagem vai falar ok. Ok, Márcia. Márcia pedindo. Márcia, eu não dou lista. Ok, você tem que identificar. Em cada live eu falo. Hoje eu já falei alguns alimentos. Em outras lives eu já falei também. Cada um identifica. Amiga. Amiga fiel vai falar ok. Tá tudo bem? Ou a amiga fiel vai falar assim. Com certeza, na dependência do que você gosta, da comida bandida que você gosta. E hoje eu citei dois exemplos. Uma coxinha, uma comida bandida. Uma pizza, uma comida bandida. Tá tudo certo. Mas a amiga, com certeza, vai falar assim. E ao mesmo tempo, a amiga vai sinalizar pra você, não só da comida bandida, mas muitas vezes de uma comida que tá aí. Por quê? Que não orna com o teu novo metabolismo. E hoje eu citei a pipoca, que eu falei numa outra live, a banana como fruta, e a aveia, muito conhecida. Se você tá magrinha e come aveia, aveia é boa? É. Será que orna com o teu metabolismo? É isso que você tem que entender. Mentora, eu tô comendo e tô magrinha. Ótimo. Mentora, eu como uma banana e tô magrinha. Ótimo. Mentora, eu como aveia com banana e tô com a barriga da menopausa. Para. Você vai tirar primeiro a aveia com banana? Não. Você vai tirar primeiro a coxinha? Primeiro a pizza da questão? Aí sim. Tá bem? Tirei. Reduzi ao máximo. Aí vem. Qual é a frequência da banana, nesse caso que eu tô citando aqui? Só pra aclarar pra quem está perguntando o que eu como. E eu não estou dizendo como ou não coma. Eu estou dizendo pra você analisar se você está comendo mesmo uma comida que tá no reino vegetal, como a banana e a aveia, mas se você está com a barriga da menopausa, Ah, eu como toda manhã. Meio que o resto eu como saudável. Será que tá ornando com o teu metabolismo? Então você percebe, rainha, que a questão é cada uma entender primeiro que a barriga da menopausa é um problema. Segundo, que é possível eliminar, acabar com a barriga da menopausa. E terceiro, ter um olhar pro que você gosta. O que você gosta? Tá criando, perpetuando a barriga da menopausa? Sim ou não? Quem vai definir agora é você. Porque você sabe. Ah, mentora, como eu sei, vai lá na tua dispensa. Olha pra tua lista de compra de supermercado. Dependendo de como tá aí, dessas comidas, principalmente se você tá cheio de pacote, você tem um problema, você tem que rever. E você tem que começar o quê? Assistir todas as lives, a participar, assiste as seis anteriores pra você linkar os pontos. Não é suficiente, mentora, eu quero mais. O canal no YouTube deve ter pelo menos nesse último quase dois anos de pandemia só sobre esse tema.